O consórcio Chevrolet foi feito para você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês para você adquirir o seu carro zero ou semi novo. Fale com os nossos especialistas, Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221000, consórcio Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. É sempre o melhor. Opa! Vem comigo! Informação, descontração. Tudo isso e muito mais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Chega mais. 5 de maio, está começando mais um Pulseiro de Prata pela TVC, canal 13.1 e também pela Cultura FM. A partir de agora, informação, descontração na sua televisão. Eu, Rodrigo Lucas, pedindo licença para entrar na sua casa. Gente, coloca mais água no feijão, coloca mais um pratinho aí na mesa, porque eu quero almoçar com você. E, ó, você que está acompanhando a gente, tem o nosso WhatsApp para você participar. Já põe o WhatsApp aqui na tela, está aí, ó, 992732760. Participa com a gente, manda sua mensagem, manda sua selfie. Aquela selfie bonita, né, Naka? O Naka que gosta de fazer selfie, né, Naka? Que é assim, ó, né, pega aquela selfie bonita, manda para a gente aqui nesse número aqui, ó, 992732760. E aguarde que vem muita coisa bacana para você que está acompanhando a gente também, tá? Tem as nossas redes sociais também, Matheusão. Põe as redes sociais aí para a gente. Cultura TVC, JP News, MS. Participa com a gente. Você é o nosso convidado. A partir de agora, tudo o que rola no setor policial de Três da Goz e de toda a nossa região, você vai conferir comigo, Rodrigo Lucas, tá? E, ó, eu quero ter você juntinho comigo. Eu e você, você e eu nessa troca de energia, nessa vibe positiva, tá bom? E, ó, o nosso programa de hoje está receado de informação. Tem muita informação do setor policial. A gente já começa trazendo os destaques que você vai acompanhar no programa de hoje. Atenção, hein? Em menos de 24 horas, a PRF apreendeu uma segunda carga de cocaína avaliada em mais de 4 milhões de reais. Olha a droga aí, hein? Mais prejuízo para os traficantes aqui na nossa região. Já, já você vai saber todos os detalhes. A Polícia Militar apreendeu o indivíduo e essas mercadorias contrabandeadas. Isso lá em Brasilândia. Olha o tanto de mercadoria contrabandeada. Atenção vocês que gostam de fumar aquele narguilinho. Gosta, Ricardo, daquele narguilinho? Ó, prejuízo para os caras aí, ó. Isso aí é tudo produto de narguile. Arguile, aqueles negócios, né? O diretor gosta? Ê, diretor, hein? Agora você vai passar mal, porque não dá mais. Policiais Rodoviários Federais apreenderam mais de 8 mil maços de cigarro contrabandeados. Olha o tanto de cigarro, hein? Ê, rapaz, parabéns à Polícia Rodoviária Federal fazendo um trabalho muito bacana aqui na nossa região. Todos os detalhes, essas e outras, você vai acompanhar agora no nosso pulseira de prata, hein? Arrasta a cadeira, meu querido. Bota o radinho nos oviguinhos e vem com a gente, porque a pulseira está no ar, tá bom? Olha, em menos de 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma segunda carga de cocaína avaliada em mais de 4 milhões de reais. Essa apreensão foi lá em Água Clara. É prejuízo para os traficantes. O Alfredo Nelco tem os destaques. Põe na tela do pulseira. Vamos lá. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu outra carga de cocaína milionária em menos de 24 horas. Na noite de terça-feira, uma carga de 42 quilos de cocaína haviam sido presos, apreendidos com um motorista em um veículo Volkswagen Gol na BR-262 em Água Clara. Enquanto uma equipe da PRF fazia o registro dessa ocorrência na Polícia Federal aqui em Traslagoas, outra equipe da PRF, horas depois, conseguiu apreender 38 quilos de cocaína que estava em um veículo Peugeot 206. O motorista do carro tentou fugir da abordagem dos policiais, foi perseguido. Dentro do carro, os policiais encontraram 38 quilos de cocaína escondidos em alçoalhos e também na porta do veículo. O motorista, para os policiais, teria tentado dizer que saiu de Curumbá e iria para o estado de São Paulo. Depois de uma conversa mais acirrada, os policiais acabaram descobrindo que o homem teria pego o carro já preparado com a droga na capital sul-matogrossense, Campo Grande, e que levaria o entorpecente para o estado de São Paulo e que receberia 20 mil reais pelo trabalho de mula, de levar essa droga até o estado paulista. A PRF levou o entorpecente também para a Polícia Federal, que já abriu o inquérito para tentar investigar o caso e descobrir se há uma relação entre essas duas apreensões e qual quadrilha estaria comprando essa grande quantidade de drogas. Duas apreensões que cada carga estava avaliada em mais de 4 milhões e meio, aproximadamente 10 milhões de reais em drogas apreendidos em menos de 24 horas pela PRF na BR-262. Isso reflete o belo trabalho que a polícia vem realizando aqui na nossa região. Você vê a Polícia Rodoviária Federal nas BRs trazendo mais segurança para a população. Agora o que chama atenção é 20 mil reais para o cara ir lá, para o cara fazer esse serviço, para o cara ser preso. Porque todas as ocorrências que nós trazemos aqui no nosso programa, no Pulseira de Prata, a maioria delas é que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu. E esse cara, ele não é um traficantezão, não. Esse cara não é um traficante. Ou seja, o cara está pagando, o traficante está pagando 20 mil reais. Olha só, é 20 mil reais para esse mula chamado na gíria policial, aquele cara que pega droga de um estado e vai levar para outro estado, para que ele leve. Se o traficante está pagando 20 mil reais para ele, você, meu senhor, você, minha senhora que está me acompanhando nesse momento, você adivinha só o valor e a quantia dessa carga. Adivinha só a quantia dessa carga. Se o cara está recebendo 20 mil reais para transportar a mercadoria, a carga vale milhões. É, não tem boca não. A Polícia Rodoviária Federal trazendo mais segurança para a população empreendendo. Pensa que engana a polícia? Engana não, né, Naka? Pensa que engana a polícia? Dá aquele aplausinho aí, Naka, para nós. Vai. Solta o aplausinho aí. Aí, bebê. Aí. Aplausos para a polícia. Parabéns pelo trabalho. Vamos seguindo com o nosso programa. Na manhã de ontem, uma equipe policial militar abordou um veículo nas proximidades da rodovia MS-040, isso aí em Brasilândia. Segundo informações, esse carro que você está vendo aí, os policiais confiaram dele, desconfiaram que ele estava com produto de natureza indefinido, ou seja, produtos que não são lícitos. A equipe se deparou com esse veículo escondido em meio a uma clareira estabelecida ali na mata e na mesma oportunidade o condutor tentou se desvencilhar do cerco policial ali, tentou fugir, entrou em meio a vegetação ali, porém, meu querido, ele foi capturado no interior da mata e, claro, a polícia chegou, a polícia foi lá, solta a sirene, Naka. A polícia chegou, foi na bota do malaco, prendeu o malaco e aí, meu querido, quando a polícia chega é só, é só, não, senhor, pelo amor de Deus, não fui eu não, senhor, não fui eu a abordagem e após verificar a mercadoria ali, no interior do veículo, foi constatado que essa mercadoria é produto comercializado em loja do tipo tabacaria, ou seja, é, narguilé, essas coisinhas aí, né, que a molecada gosta, que a molecada adora aí, né, que a molecada costuma fumar, essas porcarias azadas aí, é, isso aí que aprendeu, ó. Adivinha só, peraí, adivinha só o valor, chuta aí o valor, Ricardo, de tudo que foi aprendido, tá mais, mais, muito mais, diretor, chuta o valor aí, chuta o valor, muito mais, 100 mil reais, o condutor foi detido e apresentado junto ao plantão da Polícia Federal da comarca aqui de Três Lagoas, pro registro e as providências cabíveis, né, tentam enganar a polícia, tentam passar a perna na polícia, mas a polícia é mais esperta, meu querido, não adianta, a polícia vai na bota, tem o tal do faro policial, o policial, ele vai na academia, ele fica 9, 10, 1 ano, se preparando pra encontrar esse tipo de ação aí dos indivíduos, então, meu rei, você que tá acompanhando a gente, não vai tentar ir contra a lei, não, que você vai cair, é cana, e a sirene come, Naca, a sirene come, solta, é, meu querido, parabéns à polícia, belo trabalho, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa, ó, chega aqui, vamos falar de coisa boa, eu quero falar pra você que tá pensando em comprar um carro, vai comprar um carro, calma, segura, segura, você já ouviu falar da promoção explosão de prêmios? É, meu querido, tá na reta final, é amanhã, gente, amanhã, quem participou, participou, quem não participou, dá tempo de participar ainda, então você corre, porque tá valendo um carro zero, isso mesmo, você pode levar pra casa um Renault Kwid, de novinho, novinho, basta você comprar nas lojas participantes, preencher o seu cupom e pronto, meu fi, já tá concorrendo, ó, Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stock Car, Funeralia Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, atenção, hein, o sorteio é amanhã, amanhã, ao vivo aqui pela TVCHD, é mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN de comunicação, juntos, a gente faz toda a diferença, e hoje eu tava vendo o Israel, Israel não dança nada, né, não dança nada, sobe o som aí que eu vou te ensinar, Israel, é assim que faz, ó, sobe o som, ó, 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 é assim que faz, tá, bebê? Aprende comigo, aprende comigo, vamos seguindo com o nosso programa, e olha, um homem de 32 anos foi preso, calma, calma que eu vou te explicar essa história, ele foi preso após praticar um furto de uma residência, o que acontece? O que acontece? Tava lá na residência, uma testemunha flagrou a ação, e aí na hora do rolo todo, a sirene comeu, Naca, a sirene comeu, a polícia chegou, e o que que aconteceu? O Jean Martins tem os detalhes, põe na tela do pulseira. Lá Rodrigo, segundo o boletim de ocorrência, na data de ontem, por volta das 11 horas e 20, durante a operação Parador 27, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela rua Bruno Maranhari Farias, quando foi acionada a comprecer na rua Aurícia de Queiroz, onde, segundo informações do solicitante, o testemunha de 62 anos, o mesmo viu um homem entrar em uma residência ali nas proximidades e sair do local com um pneu montado em uma roda envolto a um lençol, ficando meio desconfiado ao ser avistado pela testemunha. tentando ali esconder tal objeto, sendo que o suspeito trazava uma calça jeans de cor azul e uma camiseta cinza, acrescentando que estava em um bar próximo ao local no momento em que presenciou o furto. No local, no referido bar, em contato com a testemunha com o proprietário do estabelecimento, este afirmou que o autor, identificado como sendo um homem de 32 anos, já tinha ido até o seu bar, em uma outra ocasião, pedir informações e referências de alguns locais que ficam próximos ao seu estabelecimento comercial, achando estranho a atitude. Durante buscas com o objetivo de localizar o autor, ao passarem pela rua Evangelista Vilela dos Reis, os agentes avistaram o homem de 32 anos, o suspeito ali que foi abordado, e com ele, os policiais localizaram em sua posse ali o referido pneu, sendo marca Pirelli, tamanho 205, 40, roda 17, uma roda de liga leve, aro 17, um cigarro eletrônico e também uma faca de mesa e ainda um isqueiro. Questionado, o homem de 32 anos afirmou ser usuário de droga e que entrou na referida casa em busca da moradora e que, segundo ele, também é usuário de droga e que, de vez em quando, fazem uso de entorpecentes juntos. O autor afirmou que o pneu com a roda que estava com ele, que tinha no local, com certeza seria produto de um outro furto e, como viu a possibilidade de fazer dinheiro fácil com o objeto, resolveu subtrair, uma vez que a moradora também é usuária de droga e não estaria no local. Diante do fato, o homem de 32 anos foi conduzido até a primeira delegacia aqui de Paranaíba para as medidas cabíveis, juntamente com os objetos apreendidos. Agora, furtando produto furtado. É o furto em cima do furto, Rodrigo. Olha a situação, é brincadeira, hein? É, isso acontece aqui em Paranaíba. Por enquanto é só. Tenham todos um bom trabalho e uma ótima tarde. Ai, 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 essa é pra acabar, viu? Essa é pra acabar. Furtando produto furtado, né? É o furto em cima de furto. Ô, papai, ô, papai, não faz isso comigo, não, né? Eita, esse é o bandido esperto, né? Bandido, como é? Tem um ditado, né, diretor, que fala assim, é, ladrão que furta ladrão é sete anos de perdão, mas nesse caso não teve perdão, não. Nesse caso a polícia chegou, e aí? Onde você tá levando isso aí? Da onde quer isso aí? Não, é que também pode ser produto de furto. Ah, é? Então vamos pra, todo mundo pra delegacia. Ai, meu Deus do céu! Paranaíba, velho de guerra, viu? Tcham, obrigado pelas suas informações. Vamos fazer o seguinte? Ó, vamos ter uma conversa rapidinho, a gente volta já já, trazendo mais um bloco do Pulseira de Prata, e você vai participando com a gente. Tá em casa, tá de boa, tá tranquilão, tá deitadão no sofá, você que tá trabalhando também, acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho eu volto, trazendo mais informações pra você aqui no nosso Pulseira de Prata. Valeu. Pulseira de Prata O Consórcio Autoeste Chevrolet foi feito pra você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O Consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês, pra você adquirir o seu carro zero ou semi-novo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000, Consórcio Autoeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários é na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Estamos de volta com a nossa pulseira de prata aqui pela TVC, canal 13.1, também pela Cultura AFM. Agradecer aos nossos ouvintes que também estão ligados com a gente aqui. Obrigado, você que está aí com o Radinho, obrigado com a gente. Está no carro, está no trabalho, está em casa, acompanhando, está acompanhando pela TV ou pelo rádio. Enfim, sejam todos bem-vindos ao nosso pulseira de prata. É o programa do povo, meu querido. É o pulseira do povo e para o povo. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Está bom? Falei para você que era rapidinho. É VaptVupt, viu? VaptVupt. Aqui é assim, aqui é assim. Não para. Toca a buzina para mim aí, Naka. É o programa mais bagunçado e potencializado de Três Lagos e de toda a nossa região. Vamos falar de coisa séria, porque a gente segue com o nosso programa. Mais de 8 mil maços de cigarro que seriam entregues em Três Lagos foram apreendidos pela PRF na BR-262. Dá um aplausinho para mim aí, Naka. Dá um aplausinho. Vale a pena, né? Vale a pena. É, vale a pena. Falo. Eu falo que o trabalho das forças policiais aqui na nossa região tem sido efetivo e o resultado tem sido muito bacana. Vamos ver essa matéria do Alfredo. Põe na tela. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 8.300 maços de cigarros ali na BR-262 em Água Clara. Cigarro esse que tinha como destino Três Lagos. Os policiais faziam a fiscalização de rotina na BR-262 quando avistaram a Saveiro de cor branca que parou bruscamente e tentou acessar uma estrada vicinal. Os policiais foram até o veículo para ver o que estava acontecendo e dentro do carro os policiais encontraram 8.300 maços de cigarro. O condutor disse que pegou o veículo em Campo Grande e que traria a carga de cigarro contrabandeado do Paraguai para Três Lagos. Mas não disse quem seria o contratante da carga. O cigarro foi trazido para a delegacia de Polícia Federal aonde foi catalogado, apreendido e será incinerado. Após prestar depoimento, o homem que dirigiu o carro foi autuado por descaminho e irá responder o processo em liberdade. É, tá aí. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal. Um trabalho bem feito aqui na nossa região. Agora, para quem gosta de cigarro, para quem fuma, os fumantes aí, olhem uma imagem dessa, chega a dói o coração, né? Dói o coração de tanto cigarro apreendido. Mas é aquele tal negócio, né? Contrabando. É isso. É isso. A polícia está atuando e está prendendo mesmo. E olha, na manhã de ontem, agentes da Sessão de Investigações Gerais de Três Lagos, com apoio do Núcleo Regional de Inteligência, prenderam um homem de 39 anos de idade em virtude de um mandado de prisão preventivo e expedido em decorrência ali a um descumprimento de medida protetiva. O que que aconteceu? Ele ofendeu e agrediu fisicamente a sua convivente. Gente, eu falo aqui sobre isso. Casais, pelo amor de Deus, atenção a você, casal. Você que está nesse brigueiro aí dentro da sua casa, né? Está discutindo demais. Gente, se não deu certo, se não está dando certo, separa. Vai cada um para o seu lado, né? Para não dar confusão. Para não sair o quebra-pau, como tem saído aí, como a gente tem trazido muito aqui no Pulseira. É complicado. A gente está cansado de falar sobre isso. A gente está cansado de orientar as pessoas sobre isso. Hoje falta um pouco mais de diálogo. Cadê o diálogo das pessoas? Cadê o diálogo dos casais? Não existe isso. Qualquer coisinha é quebra-pau. É porrada, é tiro, é facada. É complicado a situação. E nesse caso, tem uma musiquinha aí de sono aí, Nakamura? Tem uma musiquinha aí? Isso. Bota a musiquinha mais tranquila. É isso. O homem, ele foi preso por volta das nove horas da manhã, enquanto ele dormia. É. Ele estava dormindo. Aí estava saindo aqueles ezinhos, né? Sabe aqueles ezinhos que saem? Estava no décimo terceiro sono. A polícia chegou, bateu na porta e convidou ele. Falou, oi, tudo bem? Você bateu na sua mulher, foi? Você vai para a cadeia. É, meu querido. A sirene cantou, a sirene cantou. A vítima mulher, também de 39 anos, conviveu com o indivíduo preso. E olha, tinha um longo histórico de violência doméstica praticada por ele, né? Por isso que eu falo, mulher, você que está passando por esse tipo de problema, atenção, eu estou falando especialmente agora para as mulheres que estão me ouvindo nesse momento pelo rádio, estão me acompanhando pela TV, está passando por algum tipo de agressão física ou também, propriamente dito, aquelas agressões morais, que são aqueles palavrões, que são aqueles xingamentos, te colocando para baixo. Denuncie, denuncie, porque senão o cara vai voltar a praticar esse tipo de ação novamente. E aí, como é que fica? Às vezes, o que acontece muitas vezes? A polícia vai até o local, a mulher denuncia, mas quer dar um saculejo no marido, né? Quer dar um susto no marido. Minha filha, a polícia não está aí para dar susto em ninguém, não. A polícia está aí para prender. Então, você, mulher, que está passando por esse tipo de ação, está passando por esse tipo de agressão, denuncie. Ah, mas eu não quero denunciar porque é meu marido. Gente, o que eu vou fazer sem o meu marido? Ai, meu Deus do céu! É, vai levando assim, vai empurrando com a barriga. Não, não prende ele, não. Só dá um sustinho aqui, só dá um sustinho ali. Você vai ver que ele vai voltar a praticar agressão contra você novamente. E isso vai se tornar rotineiro, rotineiro, rotineiro. Tem que denunciar, porque tem que colocar esses indivíduos atrás da cadeia. Quantas vezes nós vamos ter que falar aqui no pulseiro sobre a agressão que as mulheres estão sofrendo? Não só em Três Lagoas. Não só em Três Lagoas, eu falo no Estado. Porque a agressão tem crescido e muito. A violência contra a mulher tem crescido muito no Estado do Mato Grosso do Sul. E aí eu falo, o primeiro passo tem que ser dado pela vítima. A pessoa que está sendo agredida tem que dar o primeiro passo. Se não vai continuar sendo agredida e vai ser conivente com isso, é complicado. Complicadíssimo. Tá? Você pode denunciar, você que está me acompanhando agora, pelo telefone 3929-1173. 3929-1173. Ou pelo 99226-8210. Esse é o WhatsApp. 99226-8210. O sigilo e o anonimato são assegurados. Então, você não vai falar quem denunciou. A polícia vai chegar lá, vai realizar a prisão e vai colocar esses indivíduos atrás das grades. É aquilo que eu falo, né? Se é que pode se chamar um cara desse de marido, se é que pode se chamar um cara desse de filho, um cara que faz um tipo de ação desse, um cara que ergue a mão para bater numa mulher. Olha. Né? Ai, ai, ai. Vamos seguindo com o nosso programa. Vamos deixar de lado um pouquinho as ocorrências policiais. Vamos falar de coisa boa. Ó, vai construir, vai reformar, tem uma dica especial para você, tá aí? Panorama Materiais de Construção é, sim, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos, conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e, claro, com ótimo acabamento, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e as condições de pagamento, você só encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone 3521-1684. 3521-1684. É aí, ó, Panorama Materiais de Construção, a sua melhor opção. Gente, não temos tempo mais para nada, quero agradecer a você, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Na sequência vim a Tati, trazendo muita coisa bacana, um programa diferenciado para você, nas suas tades. A gente não tem mais tempo? Não tem? Não. Ah, que pena, né? Vai, vai de novo. A gente não tem mais tempo para nada, produção. Não. Ah, perinha. Volto com você amanhã, ao meio dia e meia, com mais um Pulseira de Prata. Beijo no seu coração, se cuida, porque senão amanhã você é destaque aqui no Pulseira, e eu não quero trazer informação sua aqui no Pulseira, não. Então, se cuida, tá? Um abraço. A gente se fala, a gente se vê. Até amanhã. Valeu. Prata. Apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto, Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor.